Por onde começar? A contabilidade, primeiro, tem que saber o básico de contabilidade. Não precisa ser contador, nem ter doutorado em contabilidade, mas saber o básico, como funciona a contabilidade das empresas. E aí, para começar a analisar qual é o processo de análise, a primeira coisa que eu faço é ler o relatório de auditoria, porque se tiver algum problema lá na auditoria que a auditoria identificou, vai estar lá e eu vou saber. Às vezes tem umas coisas que passam, aí não tem como ninguém saber. A gente só descobre depois. Depois disso, o segundo passo, eu faço meio que uma análise horizontal e vertical. Análise horizontal é ver a evolução da conta ao longo do tempo. Vertical é naquele período qual é o peso da conta em relação a uma outra conta. No balanço, a referência é o ativo total. Na DRE, a receita líquida. Então, eu faço meio que uma análise horizontal e vertical sem fazer conta. Eu fico olhando as contas lá, meio que montando um quebra-cabeça. E aí, eu gosto sempre de dar o exemplo da Drogazil também. Drogazil teve um momento que ela estava aumentando muito fornecedores a pagar e estoque. E aí, quando eu vi ele fazendo essa análise sem fazer conta nenhuma, só olhando a relação dos números, o estoque cresceu bastante, fornecedores a pagar cresceu bastante, receita deve ter crescido proporcionalmente. Eu não fui ver, não. Receita cresceu muito menos do que fornecedores a pagar e estoque. Aí, contas a receber também não cresceram na mesma proporção. Aí, eu pensei, pô, acho que a empresa errou na estratégia aqui de comprar. E aí, continuei analisando a empresa. Eu vou fazendo essa análise, fazendo a relação dos números, eu anoto um monte de coisa. Eu escrevo várias páginas. Muitas páginas mesmo. Acho que, no mínimo, quando é uma empresa difícil de analisar, tipo via varejo, eu acho que teve um trimestre recente que eu escrevi umas 10 páginas de anotações. E aí, eu vou anotando um monte de coisa e vou confirmando depois, mais para frente. E aí, nesse caso da Drogazil, aí eu vi lá no relatório de administração que a empresa estava investindo em estoque. Eles usaram essa expressão. Nós estamos investindo em estoque. A Drogazil é muito grande, compra muito, tem poder de barganha. Então, eles compraram muito para comprar mais barato. E aí, comprando mais barato, eles têm duas opções, duas alternativas. Ganhar na margem ou pressionar a margem e ganhar market share. E era o que eles estavam fazendo. Estavam ganhando no mercado. Eu gosto de fazer essa análise primeiro, sem fazer conta. Aí, depois que eu anotei um monte de dúvida, aí eu desço para fazer a análise dos indicadores. Endividamento, liquidez e rentabilidade. Aí, faço mais um monte de anotação. Algumas dúvidas que eu tive quando eu fiz a análise sem fazer conta, eu respondo na análise dos índices. Depois disso, aí eu leio o relatório de administração. Eu só leio depois o release. Por quê? O release é uma peça de marketing da empresa. Tem informação útil lá, mas é uma peça de marketing. Então, se você ler primeiro o release, pelo menos eu penso assim, eu vou ficar enviesado. Então, primeiro eu formo a minha opinião sobre a empresa, depois que eu vou ver a opinião da gestão sobre a empresa. E aí, depois disso, as dúvidas que sobraram, eu vou ler no formulário de referência algumas coisas, nota explicativa, é muito importante ler. Você não vai ler tudo, mas você vai checar algumas coisas. Um exemplo da importância disso. Segundo trimestre do ano passado, Iguatemi. Esse é outro exemplo muito bom de dar. O trimestre todo, shoppings fechados, como é que a receita da empresa não caiu? Alguém consegue imaginar? Como é que a inadimplência ficou negativa? Quem tem ideia? Porque eles fizeram um processo de linearização de receita. A norma contábil permite isso. E não é errado, inclusive. Eu acho que é até importante para eles terem feito aquilo, só que eles não explicaram no release. Está na nossa explicativa. Então, quem só leu o release, está ferrado. Porque, pô, está muito bom. Caraca, shopping fechado o trimestre todo, ainda cresceu a receita. Os caras são mágicos. Mas se você ler na nossa explicativa, você vai entender. E eles também tiveram um monte de gente que não pagou. Como é que não teve PCLD? Como é que não teve perda do crédito lá? Porque a própria CVM estimulou as empresas, dizendo que se for um choque temporário de liquidez do cliente, não reconhece perda, deixa lá, porque provavelmente eles vão conseguir pagar no futuro. Então, em Guatemi, eu acho que pegou as contas de março que eles tinham que receber, botaram para outubro, abriu para novembro, maio para dezembro, e assim por diante. Então, contas a receber explodiu, foi lá para cima. Receita, eu acho que teve um aumentozinho, não lembro exatamente, não teve PCLD, e aí na da empresa ficou negativo. Aí quem não leu o nosso explicativo para entender essas coisas, vai ficar pensando, caraca, a empresa foi muito bem, mas não, foi um ajuste na contabilidade para refletir melhor o ambiente que a gente estava passando. Então é isso, é esse processo aí que eu sigo.